E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patife e eu estou muito empolgado porque finalmente estou jogando no server brasileiro já... não tô não Caralho, eu não entendo Eu coloquei minha busca pra achar só server BRzão, Rue E aí, lá estou eu, só eu sou o Rue mesmo aqui Pior que tem uma galera com nick de BR, Pans, e eu levei a jogar o primeiro gol Eu tô bem chateado, sempre que eu começo assim meio feliz, ah server brasileiro eu sempre começo me fodendo A decepção é tão grande que eu acho que eu passo toda essa energia negativa pra dentro do jogo E aí eu começo, apesar que tá até que razoável, 130 ali, ah, mais ou menos, mais ou menos, né Mano, caraca, ferrou tudo aqui, brother, você tá louco Ih, agora ferrou de vez, não, voltou Cara, tá triste a coisa, né, jovens, tá bem triste, jovens Consegui jogar lá pra trás? Não consegui Errei feio, não peguei o turbo que é o que eu queria Eu deixei de bater na bola porque eu queria o turbo, passei por cima dele O brother ali deu um fly bem merda, né E meu amiguinho já chegou ali no rebote com uma pressa desnecessária Mas até que foi bem, a gente vai tentar novamente compensar partidinha diária de Rocket League, né galera Hoje a gente começou o dia com Rocket League e a gente vai fechar o dia com Rocket League Porque Rocket League é amor, Rocket League é vida Rocket League é... é gol! Uh, não é gol não, caralho! Eu pensei que eu ia conseguir acertar ali, acelerou Ok, parça Pera, eles vão rebater essa bola em algum lado A gente vai ter que se preparar já um pouquinho antecipadamente E agora vai, vai, vai Ai, cacete, eu tinha ângulo, amigona Eu tinha ângulo Caracoles, o senhor Beto ali ficou afobado Me tirou do caminho da bola Uh! Consegui rebater Tirei de leve da mira da galera Os caras me socando até o meu brioco fazer bico Eu estou com um veículo novo, tá Um dos veículos da DLC Esqueci o nome desse aqui Mas é o não expo... é o... Oh! Oh, garoto! Foda-se que tem lag, parça Eu sou profissional, sou jogador de futebol Cara, eu brinco, eu falo de jogar futebol Mas esse jogo aqui eu acho que ele é muito mais sinuca, né Muito mais bilhar do que... do que futebol, né mano É muito a física da bola onde você bater e tal Mano, essa plaquinha da conexão fica piscando Parece muito que eu estou com problema de conexão, sério Muito sério mesmo, assim Então, o que eu estava falando Eu acho que é muito... tem muitos conceitos do bilhar aqui, né Eu fui um rapaz sinuqueiro, senhores Eu ia para a escola e no final da aula todo dia A gente ia lá jogar sinuca no boteco lá Tinha um chuzinho bêbado e eu e meus brothers jogando sinuca, velho Era da hora, mano Quanto custava? Nossa, custava 70 centavos a ficha E ganhar a ficha do brother, né Quem ganhava a partida... Aliás, quem perdia pagava a ficha, né E... Ah! Meu Deus! Eu tirei de dentro do gol... Eu tirei de dentro do gol, cuzão Nossa, esse cara deve estar muito puto comigo Porque eu estava preso lá dentro do gol Ah, não, porra Que tonto Nossa, eu estava falando assim Eu até esqueci Quem perdia, né Pagava a ficha, né, mano Que era 70 centavos Caralho Parece barato falando assim Ah, mano, quando você está jogando, sei lá, 5, 6 fichas Sai pesado A gente não tinha dinheiro, né, velho A gente mala é mala Tomava lanchinho, né, brother Levava comida, fãs Eu ainda direto ainda comia lá Por lá e tal aí Só que se eu perdesse na sinuca Era sinal de que eu não ia comer no dia seguinte, né Então era complicado Não era tão fácil Uh, pro gol Fiz mais um Malandro Desculpa, eu não quero ser mala Mas estou carregando Salvei o gol Sem conexão Salvei aquele gol incrível Fiz dois belíssimos gols Belíssimos gols Ó, o cara até Ele deu um reje kit, brother O cara chorou Chorou, parou, cuzão Chorou, parou Vai levar, vai levar Banzinho lá Bonito, velho Só porque Ih, tá cuzão Aí é louco, hein Gosto quando, gosto Quando eu faço o cara sair Agora eu fico feliz Porque o cara é bunda mole Quer arregar Pelo menos eu sei que Eu fiz um bunda mole Se fuder Ih, me ferrei Tá Calma Eu já tive vontade da reje kit Acho que todo mundo tem vontade da reje kit Mas, mano You got to respect the game Oh, amigo Sério? Quase fez gol contra aí, parça Cê é louco Hum, cruzamento perigoso Agora tem só dois Ficou boiada, né Acho que mesmo ranqueado Eu devia colocar bot Pra substituir, sabe Porque, aliás Ranqueada mais que todas Bosta Deixa eu pegar aqui o negocinho Arranqueada mais que todas Pune o cara Mas não pune o time do cara, né O time do cara não tem nada a ver Uou Quase que os caras fizeram ainda, hein Mano Tá perigoso Dois aqui é suficiente pra ganhar Eu tô ganhando sozinho Opa E essas lá, hein Sou muito provocador mesmo Tá, vamos lá A bola está aqui Cada dia tentar antecipar a movimentação Meu Deus Eu me errei Mas foi gol mesmo assim O cara tirou na linha O cara tirou na linha Filha da puta Vou mirar nele Ai, não deu Aí, boa Tira, 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 tira a bola Bocuzão Pegamos o turbo Vamos sair aqui na disparada Ai, que vacilo, brother Mirar ele tava boa Gente, a gente não pode dar esse gol Pelo amor de Deus Ai, tirei bem mal a bola, hein Fiquei ali rebatendo a bola Essa partida vai ser fácil Vai ser fácil Um minuto Carreguei Carreguei nas costas Contei histórias de sinuca Foi um bom vídeo Eu gostei Deu? Não deu, time Tira daí Pelo amor de Deus Caraca, tá foda Mano, eu acho que eu joguei com bastante brasileiro No final das contas Eu sou lá Tem que ser que não colaborou O servidor aparentemente foi um gringo Mesmo assim Tirei, amigo Ele ia fazer o gol ali Já pensou? Os caras empatam agora Assim com dois Ia ser histórico, hein, jovens Eu queria estar no time Que leva uma Que, aliás Que faz uma virada dessa Ô, cuzão Caralho, mano O cara me bateu E pulou por cima de mim Enquanto eu rolava pelo campo Oita Consegui ajeitar pro meio A gente vai tentar se posicionar Calma que a bola vai voltar ainda Quicou Pode ir pra que é nóis Oh Embundei ela de leve Ali E ela foi pra direção do gol A chance dos caras de fazer o gol É essa Eu preciso chegar e tirar essa Ih, errei Caralho, acabou Bom Essa partida foi de boa, né Eu carreguei aqui, ó Carregador Eita, que legal Vou equipar agora E eu já volto Com mais uma partidinha Pra fechar o dia com chave Mas galera, voltamos E o latency ainda está altíssimo Só procurando o server Do Soul of America Pior que os inscritos Estão me falando Que tá funcionando pra eles Será que eu tô fazendo Alguma cagada? Sei lá Eu vou ser honesto Que eu não sei Se eu tô fazendo Alguma cagada ou não Talvez esteja, né É, não tem muito cagada Pra fazer Mas eu acho que eu tô Fazendo alguma cagada Não é possível Que só comigo Esse negócio não funcione Tem que ser culpa minha Sabe quando você não aceita Que não seja culpa sua Algo? Tem que ser culpa minha Tá, a partida já começou Bem porradez Aqui a galera tá indo Com tudo pra cima da bola Sai, filha da puta Tirei o cara Que ia fazer o gol ali Cusão Errei Puta, errei ali Não podia ter errado Bosta Tirei a bola do gol Fiz certinho Pra tirar o brother Montei o contra-ataque E desperdicei a jogada Ai, meu pênis Uh Calmou Ai, cacete Eu tava meio que já no ar Ali eu tentei voar Na direção certa A partida tá difícil Tá apertado aqui Ah, quase, mano Vamos dar um turbão por aqui Eu já pego esse turbo Aqui no caminho Cara Nossa senhora Ai, puta Mirei errado Podia ter montado Já um contra-ataque Incrível Nessa jogada Um bagulho que eu tô pensando Nesse jogo recentemente É que se você souber Exato Ih, tá deu ruim Nossa senhora Meu time tirou ainda Ah, consegui montar O contra-ataque aqui Pelo alto Pela parede Uh, boa garoto Chegou batendo ali Agora a bola é na Ai, pro gol Pro gol, meu Deus do céu Ai, que erro, cara Vou errado Tinha que voar mais pra cima Do que pra frente Que nem uma coisa Ai Mano, então Tava falando já duas vezes E acabei não terminando Se você souber Mais ou menos a posição Dos turbos no mapa Você consegue se movimentar Só com turbo, né, mano Porque você vai fazendo Mais ou menos a movimentação E passando por cima Agora deu ruim Puta, ainda bem que meu time tirou, véi Opa, peguei aqui Beleza Uh, errada Putz, grila, mano Quando eu faço umas erradas toscas Assim, eu fico bem chateado mesmo Comigo mesmo Assim, como pessoa Sabe, como ser humano Eu fico chato Chats Foi pro gol Partiu Beto Pereira Fez o lançamento A bola tá quicada Vai sobrar pra mim aqui, ó Só pra empurrar pro gol, garoto Assim que eu gosto De receber essa bola, jovens Uh, partida suadinha Essa segunda aqui tá difícil, véi A gente vai ter que lutar até o final Não pode fraquejar Ela veio num ângulo bom ali Só pra eu empurrar pro gol Mesmo com o meu látence Muito mais alto Que o do resto da humanidade Senhores A gente tá indo bem, né, pessoal E lembrando, galera Se vocês gostam desse vídeo Peço pra que vocês continuem com apoio Esse vídeo, aliás A série de Rocket League É muito forte aqui no canal Ela tem bastante view Bastante like Que eu gosto bastante Mas eu conto sempre Com esse apoio de vocês Eu espero que a hora Que não for mais Bolaço Bolaço, like A hora que Cê é louco, cuzão Vitor Hugo Ele mandou Cê é louco, cuzão Vitor Hugo Com o látence 64 Cê vê, é brasileiro Tá com o látence melhor que eu Eu tô fazendo alguma cagada Eu tenho servidor brasileiro Mas tô fazendo alguma merda, né Vocês estavam falando Esqueci Ah, esse humor Pra vocês não gostarem Quiserem outro jogo Pra sugerir um lugar Fiquem à vontade também, né Eu acho que o canal Ele é feito por mim Mas ele é montado por vocês, né Por mais que Você necessariamente nunca tenha falado nada Só de você assistir Deixar seu joinha, tal Buscar o conteúdo Indicar Você querendo ou não Você acaba montando O conteúdo Não só do meu canal Mas de Minha Nossa Senhora Puta, que cagada, hein, mano Ainda bem que tá 2x0 também, né Então a gente fica mais tranquilo Se tivesse 1x0 Teria sido o gol dos caras Mas como tá 2 A gente tá tranquilo A vitória é meio que nossa O jogo ajudou, né Aliás, a nossa frieza foi maior Ô, caralho Eu quase peguei aquela Consegui tirar pela parede Agora a gente tem que se posicionar bem E tirar pra cá, ó Beleza Caí já Turbando Ai, caralho Errei um detalhinho, velho Foi um detalhinho pra não fazer esse gol, hein, parça Eu tô, aliás, tô errando vários assim, né O que é bem chato Deixa eu ir pelo meio aqui Porque eu acho que essa bola vai cruzar o campo Meu Deus Minha Nossa Senhora Boa time Tirou, calma Vamos se alinhar pra cá Quero pegar esse turbo Se for gol lá, dane-se Eu só quero ficar no meu turbo Aí, golaço Leque 3x0 Aí ficou fácil, hein Tô esperando o range kit dos brothers Porque é assim Leque O bagulho tá tranquilo Tá tranquilão, né Jovens Acho que você já pode Deixar no seu joinha aí Tipo, ah, o Patif já vai ganhar Patif é sinuqueiro Como eu falei hoje Ou era, pelo menos Bons tempos da sinuca, aliás Fiquei saudado agora Chamar os brothers do colégio Pra jogar sinuca, mano Procurar um daqueles Daqueles picos de sinuca Tá ligado Nossa, tinha até um nome desse Mas eu não lembro Como é que é o nome dessa porra Era Pô, esqueci, cuzão Caraca Tinha um lugar que a gente Tinha só pra jogar sinuca Não era boteco de sinuca Assim, na escola Eu ia no boteco jogar sinuca Mas no Mas tinha uns lugares Tipo, ah, a gente vai no Pô, esqueci, velho Caraca, esqueci Mas enfim Eu preciso ir de novo Era divertido Era divertido, jovens Mas joguei tanto sinuca Que eu meio que dei uma enjoada Assim, né Isso é uma bosta Né, mano A gente joga tanto Já chegaram tanto Ah, lógico, né A gente joga tanto Um bagulho Tanto, tanto, tanto Tem uma hora que a gente Conjua completamente Tirei daqui Beleza O silêncio é só pra Se concentrar, parça Quando vem um momento difícil Aqui no jogo A gente tem que, né Manter a boca calada Que chute, rapaz Pensei que apogou Pensei que apogou Meu brother Ele brincando de voar O cara tá foda Você tá voando pelo mapa Ele acha que ele é um helicóptero Um periquito Um pintacilgo Caralho, se eu não tivesse dado O segundo impacto Ali pra frente O segundo Boa, tiraram Nossa, velho Coitado do time dos caras Não tiveram nem chance, né, mano Tiveram nem chance De chegar perto do nosso gol Ali Meu time tirou todas E eu fiz, ó Os brother brincam de voar Eu vou e faço o gol, leque Comigo é assim Teste ficar brincando Ah, voando Que nem louco não Que quando eu vou É pra finalizar Me segura, leque Tá bom Melhor MVP da partida De novo 480 pontos Dois gols Tá, eu jogo Finalmente jogo bem Na minha vida, né, velho Eu posso falar que Eu jogo bem essa bagaça Eu preciso jogar com o Vilhena, mano O Vilhena já me desafiou Duas vezes, né O Vilhena Normalmente quando ele joga Os bagulhos Ele é bom nos bagulhos Eu quero jogar com o Vilheninha Opa Montei Calma, ela vai rebater Hum, mas foi muito forte Hein, parça Se que cai, minha Eu fiz o gol contra Desculpa, gente Isso se chama faro de gol Né, deixa eu até mandar aqui Um nice shot Thanks Obrigado, obrigado Eu tenho faro Olha, ela ia pra fora Ia pra fora essa bola E eu consegui fazer o Fazer o gol contra, né Desculpa, gente Eu sou aí É Eu sou Eu tenho faro pro gol, né É punk Eita Escapou Ó os caras, mano Quase montaram contra-ataque ali Tá, o patipaque é nóis Não estou preocupado Vai entrar mais uma Caralho, os caras fizeram dois gols No último segundo Da partida Se a gente não tivesse garantido Essa vitória, hein, cuzão Cê é louco, mano Ainda bem que a gente garantiu já aqui The comeback's real O cara mandou a virada É real Cara, e é um cara em inglês O Dejro Mandou the comeback's real Ele tá com menos látice do que eu Eu não entendo Sério, eu não entendo O látice desse jogo Eu não consigo me entender Desculpa Mas o que importa é que Vencemos mais uma Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Espero vocês numa próxima Abraço do Patifoide Até lá E valeu